E aí seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício, doce em clubes no FC, galera. Bom rapaziada, no vídeo de hoje vamos ver o que fez Dimitri Pae na temporada de 2023 com a camisa do Vasco. Ele chegou no Vasco, é um pouco fora de forma, chegou no Vasco, não estava com o ritmo de jogo ideal, mas com o passar do tempo ele foi se reatequando, foi voltando a jogar bem e fez uma boa temporada de 2023. Ajudou bastante o Vasco a permanecer na Série A, então hoje é um vídeo para nós admirarmos o futebol de Dimitri Pae. Beleza? Então deixa o like aí embaixo, é muito importante o seu like para você motivar a trazer conteúdo todo o que diz aqui no canal. Não se esqueçam de compartilhar o nosso vídeo em todos os grupos de Vasco, de WhatsApp, é muito importante o seu compartilhamento. Show? E galera, antes de começar esse vídeo eu quero passar uma mensagem para vocês aqui utilizando a minha credibilidade. Eu venho te mostrar uma oportunidade de você ganhar dinheiro através da internet 100% segura e 100% honesta. Vocês viram que nesses últimos dias eu trouxe aqui para vocês a história do Anderson, que ele era pedreiro, que ele conseguiu mudar de vida. Agora, olha só essa mensagem que eu recebi do William Júnior. Meus resultados nos últimos 7 dias trabalhando muito com esse mercado. Isso que é apenas uma da plataforma que eu trabalho. Cara, o William Júnior conseguiu ter resultados utilizando o mesmo método do Anderson. E vocês não sabem como eu fico feliz quando eu recebo uma mensagem como essas. Poder ver pessoas mudando de vida através desse mercado. Com uma ferramenta que você aí também tem acesso, que é o seu celular. Se você precisa e quer fazer uma renda extra, assim como o William e assim como o Anderson. Clica aqui no primeiro link do comentário fixado e chama o Thiago Gomes, porque ele vai te passar todo o passo a passo do mesmo jeito que ele ensinou o William e também ensinou o Anderson. Beleza? Bora para o vídeo, rapaziada. Essa foi a chegada do Paia no Vasco, né cara? O Vasco fez ali uma festa muito bonita no aeroporto para a chegada dele, cara. Brabo demais o que o Vasco fez. Que a torcida do Vasco fez na real. Brabíssimo. E aí ele conseguiu retribuir dentro de campo, né galera? Olha esse drible muito bonito contra o Santos. O Paia aos poucos foi melhorando, né rapaziada? É óbvio, o jogador vai entrando de forma, vai se introduzindo com os demais companheiros, vai pegando o ritmo de jogo, vai entendendo como funciona o futebol brasileiro. E a gente conseguiu perceber muita qualidade no Paia. Olha esse palco que ele vai fazer aí, ó. Olha o toquezinho de calcanhar nojento dele. Essa bola que ele dá para o Verrete fazer o gol que o Verrete não faz contra o Flamengo. Corta dois, rola para o Prachete, que pega de primeira e a bola vai no cantinho para a defesa do goleiro. Essa bola aí ele falou, faz e me abraça já. Porra, já era só fazer o gol. Esse bolão aí também que ele mete para o Verrete, que o Marcelo Benvenuto corta de forma providencial, se não era gol. O Paia poderia tranquilamente, cara, estar com mais umas cinco assistências aí no campeonato. Só de lances que ele deixou os companheiros na bolsa. Aí foi um cruzamento de letra, né, contra o Flamengo. E é um maluco que não é fominha não, tá ligado rapaziada? Vocês vêem. Se o Paia vê um companheiro mais bem posicionado, ele toca para esse companheiro que está mais bem posicionado para fazer o gol. Não é fominha o Paia, isso é brabo demais. A torcida do Vasco até pega no pé às vezes e chuta para o gol o Paia. E ele muitas das vezes prefere tocar, assistir os seus companheiros. Olha esse cruzamento aí para a área, né. Cobrança de escanteio, o Sebastião Ferreira escorou e o Gabriel Peck pegou de primeira. Mais uma participação em gol do Paia com a camisa do Vasco. 2024 promete, ele fazendo pré-temporada, tudo certinho. Essa zona do campo aí para o Paia, quando ele carrega essa bola em velocidade, ele vai tentar encobrir o Cassio, né. Só que o Cassio é muito alto, é difícil. Ele rouba essa bola, mete a caneta no maluco do São Paulo. Corta ele, o goleiro. O goleiro meio que prende a perna dele, ele não cai pedindo o pênalti. Rola no Verrete que ele não sai o gol. Essa bola ele pega de primeira contra o Fluminense. Esse jogo aí estava no estádio também, o Verrete cruzou muito bem e o Paia pegou de primeira. Bola que, com um pouquinho antes, deu uma subidinha. Aí ele tentou pegar no contra pé o goleiro do São Paulo, mas a bola foi mais no meio do gol. E aí o Kusevich, saiu ele especulado no Vasco, cortando, né, a jogada ali do Paia. Essa jogada é contra o Corinthians, ele vai carregando, vai carregando, vai carregando e demorou a chutar, né, cara. Se ele chuta um pouquinho antes para ele ter saído do gol, aliás, jogadinha bonita lá, croquete, tirando a bola de um pé para o outro. Muita qualidade, muita habilidade tem o Paia. E aí ele decidiu no jogo para o Vasco contra o Internacional, contra o Fortaleza, o Internacional estou ficando maluco, cara. Contra o Fortaleza, cortou bem e bateu no cantinho de perna esquerda. Aí que tu vê quando o cara é craque, né, quando é um jogo aí, ó. Decide, dá os três pontos para o time. Uns seis pontos aí, no mínimo, está na conta do Paia que o Vasco fez nesse campeonato brasileiro. Com ele decidindo os jogos para o Vasco, que cobrança de falta, que golaço, né. E a humildade dele para exaltar o Roberto Dinamite depois. Aí contra o Corinthians. Aí contra o Goiás, ele vai cortando, faz o passe. Contra o Flamengo, ele estava jogando muita bola o Paia, cara. Olha esse tapa que ele dá ali para o PEC que sofre a falta. Contra o Inter. Achei muito bem ali o Marlon Gomes. Paia. 2024, promete. O maluco é craque, né, rapaziada? Não tem como. Com pré-temporada, entrando em forma certinho, entrosado. Já conhecendo o estilo ali do futebol brasileiro. Tem tudo para ser um dos grandes camisas 10 do futebol brasileiro em 2024. Era essa a inversão do jogo, né. Certinho no pé. Domina, gira para cima da marcação. Contra o Grêmio, olha aí. Pedala. Bota a velocidade, vai na linha de fundo. E o passe é cortado, senão era caixa. Contra o Internacional, cortou. Cortou de novo. Fez o cruzamento buscando o Verrete no segundo pau. Essa bola ali já domina driblando. Vai buscar o passe no Piton. Aí é um perigo para os adversários, né. Tem que parar ele com falta. Porque, mano, ele conduzindo ali em velocidade. Pintar a oportunidade de um passe. De novo, vocês veem. Os caras já sabem. Já para antes. Nem deixa ele conduzir a bola para tentar fazer o passe ou a finalização. Contra o Grêmio, domina. Mais uma vez, olha. Quando ele vai trazendo em velocidade, o adversário logo já faz a falta. Foi puxado ali o Paia. Esse lance aí contra o Corinthians, mano. Que jogada, né. Protege bem no corpo. Acha o Piton lá. E vai rolar o cruzamento do Piton. Que vai sair o gol do Puma nesse jogo, né. Olha aí. Contra o Goiás. Recupera a bola. Divide. Vai para o jogo. Faz o passe no Gabriel Peck. E dá carrinho também o Paia, né. Vocês estão vendo aí. O cara tem vontade também de posição. Esse jogo é contra o Fluminense. Domina. Sai da marcação. Faz o passe. Jogadaça, né. Passou ali no meio de dois marcadores do Cruzeiro. Fez o cruzamento. Tinha o Sebastião Ferreira um pouquinho atrasado. Senão era caixa e ia ser gol do Paia. Olha aí. Muito pouco, né, rapaziada. Não saiu o gol de uma grande jogada dele. Mais um bolão enfiado ali para o Praxete. Que tentou o cruzamento. Finalização. Aí foi contra o Bahia. Foi o jogo de estreia do Paia, né. Contra o Inter. Protege ali no meio de quatro marcadores. Descola o passe. Contra o Flamengo. Ele já dá o passe de primeira. Nojento, né. Dá aquele toque na bola com nojo. Contra o Santos. Ajeitou a bola para o Piton. Dominando o peito. Já dribla o marcador. Vai para o jogo. Fácil demais, né. Muito talento. Contra o Inter. Corta de letra. E aí vai sofrer a falta, né. Contra o Corinthians. Protege a bola. Gira para cima da marcação. Vai trazendo por dentro. Faz o passe. É contra o Fluminense, né. Domina. Faz a jogada. Faz o passe no Puma. Aí ele recupera a bola contra o Bahia. Corta de letra. Muita qualidade de Dmitry Bahia. Contra o Fortaleza mais uma vez. Vem carregando. Faz o passe certinho no Praxedes. Que finaliza para a defesa do goleiro. Olha essa bola. Parece que bota com a mão, né. Na cabeça do Berrete. Aí contra o Flamengo. Mais um passe dele muito bem feito. Gabriel Peck aí acaba perdendo o gol. Mais uma enfiada de bola aí para o Praxedes. Mas distribui o jogo muito bem. Esses tapas aí do Paes são nojentos, né. Parece até que ele está tocando na bola com nojo. E essa jogada aí para o gol do Vasco contra o Fluminense, né. Vem carregando. Faz o toque. O Puma. Esse cruzamento do Puma vai ser sacanagem. Que bolão do Puma. Que cruzamento. Que gol fez o Vasco aí. Pae. Pae. Muito bem na temporada de 2023. Comenta aí embaixo a opinião de vocês. Pegue esse vídeo. Compartilhe em todos os grupos de Vasco do WhatsApp. Fica nessa. Abração da fronteira. Fica nóis. Fui.